Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com dicas de God of War. Hoje eu vou mostrar para vocês como conseguir uma das runas de ataque mais bacanas que o jogo tem a oferecer. Mas antes, já deixa o seu like aí para poder ajudar o canal e se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça meu conteúdo, dá uma espiada lá e se você gostar, se inscreva, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para o acesso ao canal de cada um. Vale a pena espiar. Bom galera, sem mais delongas é o seguinte, essa runa, esse ataque rúnico é um dos mais bacanas, bonito de se ver. E você pode encontrar lá na loja do Brock e do Sindri, pelo nome Ferocidade das Fúrias. Saca só! Acontece que se você for comprar esse ataque rúnico, meu irmão, olha quanto Hacksilver você precisa ter. Você precisa ter 50 mil e mais 30 desse ouro de Aegir, sei lá, enfim. Cara, não é fácil conseguir 50 mil Hacksilver. Então, eu vou mostrar para vocês onde no mapa você encontra gratuitamente a Ferocidade das Fúrias. Acessando o Portal Místico, você vai procurar lá em Midgar, né? Pela parte inferior do Porão da Bruxa, ou seja, lá na Casa da Freia. Essa é a localidade. Vá até lá. Já no Porão da Freia, da Bruxa, é bem fácil, tá? Assim que você sobe, né, aquele elevadorzinho, e estando aí praticamente de frente com a saída da casa dela, né, você vai virar à direita. Olha aí, você vai ter aqui os ventos, né, de réu. Coleta o cara. Volte correndo e coloque aqui nesse receptáculo. Pegue ele novamente e venha por este caminho. Pulou, soltou nesse receptáculo. Por aqui você não tem como continuar, então você vai ter que dar a volta. Saca só. Esquerda. E esquerda de novo. Assim que subir, esquerda outra vez. E esquerda de novo. Tá ali, ó. Puxa o vento. Esse receptáculo. Agora note que aqui você até consegue pular, mas depois não mais. Tá vendo? Então você volta. E puxa duas vezes. Uma. Duas. Já era. Vai lá dar uma espiada, ver se você já consegue pular para o outro lado. E aí. Olha a portinha ali. Então agora é só a gente pegar os ventos de réu. E colocar nesse receptáculo. Pronto. Dentro desse baú, temos o nosso prêmio. Tá lá. Ferocidade das fúrias. Um ataque com rajadas robustas. Olha lá. Já aproveita. Se você tiver XP, já aprimora danada. Tem XP? Aprimora de novo. Deixa no mais forte possível. Seleciona. E pronto. Você está agora em mãos. Um dos ataques mais bacanas do game. E sim. Aproveite. Desça o sarrafo gostoso na negada. Olha só. Meu. É muito foda. Caramba. Caramba. Bom, galera. É isso aí. Dica rápida, né? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Peguem mesmo. Que é da hora. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar. Compartilhar. E se possível, comentar. Ajuda o canal a crescer, galera. Vale muito a pena. Se você não é inscrito no canal. Está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Dá uma espiada no meu conteúdo. E gostando, se inscreva. Marca o sininho para receber as notificações. E vem com a gente. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!